Olá pessoal do YouTube, Liz aqui na área trazido pra vocês o segundo episódio da nossa série de Five Nights at Freddy's 2 Então bora começar aqui a noite 3 E vamos nessa então, eu espero que vocês curtam esse vídeo, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, vai ajudar muito, beleza? É, vamos nessa cara Vamos ouvir aí o que o cara do telefone tem pra dizer Tudo bem que eu não vou entender nada, mas enfim É, ficar mais esperto Porque as duas primeiras noites foram fáceis até, né A terceira, não sei muito não O moço tá aprendendo O moço tava aprendendo aqui, tava me atrapalhando Ô Foxy, mas já tá aqui, velho Acabei de começar o vídeo, já tá enchendo meu saco Tá, ele tá falando mais coisa da Foxy aí Não tô nem aí Porque a gente passa tudo na raça Na simplicidade Na facilidade Na humildade Pô Foxy, de novo né Estouro já é uma da manhã Ele falou que vai ligar pra gente Amanhã, né Amanhã, né Na próxima noite, sei lá Quero me desculpar também, rapaziada Se vocês ficarem ouvindo os cliques do mouse Eu sei que é chato Mas o que eu tô gravando aqui No improviso Primeira série que eu tô fazendo no PC aqui também Não, não é a primeira Five Nights at Freddy's 1 foi a primeira Só que eu quis dizer que é a primeira série que eu tô fazendo de fone novo Tá, então eu tô Organizando as paradas ainda Tendo uma Ajustada Mas em questão Disso Acho que não vai Atrapalhar muito não Eu espero pelo menos Beleza, duas da manhã Ela já vazou Tudo tranquilo Tudo na paz Na harmonia E o O menino do high já tá aqui E não é o menino do high ground É o menino do Caralho Que Porra Essa viado Tudo bem Tudo bem Senhor Freddy Oh, senhor Freddy Sai daqui, mano Eu não Eu não quero Meu pai amado Eu quase Perdi um fígado Hello, mano Hello Vamos mostrar Puta merda Já foi um pininho ali Da nossa Flashlight Tranquilo, tranquilo Só manter, véi Três da manhã já Agora Vamos ver Sim Tô sentindo que Tá com um pouco de delay, mano Não sei, velho Tô sentindo uma diferença É mesmo, até agora Ninguém me atacou aqui pelos Dutters, né Que continue assim Por favor, velho É, só precisa ficar olhando a câmera da caixa de música, velho As outras são inúteis Por favor, por favor, sobreviva, sobreviva, sobreviva Boa, moleque Caralho, de onde ele veio, velho Ele literalmente Surgiu das trevas A partir da quarta-noite Eu já vou... Que caralho é isso, velho Meu A partir da quarta-noite Já vou começar a fazer o macete do Alanzoca, velho Puxou a máscara Rebobinou, puxou a máscara Entrei na isso, velho Dá 6, velho Dá 6, mano Please, velho Se der 6, eu tô... GG So easy, bro Tá, tem mais aqui da... História Caralho, velho Que que cês tão olhando pra mim, mano? Eu sou de Deus Ah, fecha essa boca, pato desgraçado O Fresh Fresh, ó É o Fred Dourado isso aqui Não, né Fresh Porque eu falei Fresh Tá bom, né Beleza, quarta-noite Ai, seja o que Deus quiser Vamos lá Até agora eu não morri, hein Nenhuma noite Vai se já me ligar, mano Oi, cara Olha lá, já tô sendo comido já Essa mingo desgraçada Essa mingo desgraçada Essa mingo desgraçada As crianças estão bem Mas quando eles se encontram Eles se sentem Eles só... Estão desgraçada Um, enfim De qualquer forma Tenho cedo E vão ao passo Boa noite Caralho, mano Caralho 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 eu sei de novo velho, isso é daqui mano to muito afobado velho, tenho que me acalmar o que é o cara do doutor? não pode abandonar a caixa de música não pode abandonar a caixa de música vamos lá vamos lá, três da manhã, vambora to no pique moleque cocô na mão também, mas vambora isso foi rápido demorei, demorei os bichos os bichos mano, os bichos fizeram eu fechar o monitor pra vocês tiverem uma ideia mano, como que eu to sobrevivendo? mano, eu sou muito cagado ó, já ta em posição de me atacar essa foxy maldita vai raio a caixa de música Mano Eu tô Tô ficando louco com esse jogo, velho Tô me bugando Cinco da manhã, mano Cinco da manhã, velho É de prima, é de prima É de rober Demorei Você daqui, Foxy Não me foge, velho Por favor Por favor Vai, dá seis Dá seis, dá seis, dá seis Isso, moleque Que eu jogo demais, velho Que é pro player, velho Respeita Mano, eu jogo o fino Eu sou muito bom Vamos ver, vamos ver Tem historinha Mais historinha, velho Cara, eu sou muito bom, mano Que isso Marionete Puxa, agora os bichos viraram Não, eles me ignoraram Vai dar susto essa merda, né Para de me olhar, marionete Eu nunca entendi Eu nunca entendi essa Essa historinha aqui, velho Do dois Para de me olhar, velho Vai dar susto Esse eu acho que dá susto Beleza, não deu susto Então é isso, rapaziada Quinta noite Eu vou deixar para o próximo E último vídeo Então eu espero que tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Nos vemos no próximo vídeo Então, rapaziada É isso Um grande abraço a todos Valeu E eu fui E eu fui